Pra mim, pra mim, não tem como ficar sozinho Agora que estás aqui, mami, ensina-me a ser o tal pra ti, oh honey Honey, pra ti, que eu tenho no peito, não é pra partir Hoje esse coração só faz citaça sambare Eu já escolhi, baby, estou Não deixe-se só escapar do play A candela acompanha o som do bass Por que é que vies-te parar no meu way Vim tirar a tua paz, é o que ela diz Esqueito nos olhos, eu já vejo onde essa onda vai Já estou preparada para essa bala quando a noite cair Eu fiz a lina, perguntou-me, olha eu sou suficiente pra ti Eu disse pra mim, pra mim, não tem como ficar sozinho Agora que estás aqui, mami, ensina-me a ser o tal Pra ti, oh honey Honey, pra ti, que eu tenho no peito, não é pra partir Hoje esse coração só faz citaça sambare Eu já escolhi, baby, estou Tenho que dar um pedaço de vibe Tua amiga quer me dar um pedaço de saia Mas não tem como o gajo não caiba fazer De ti um pedaço de sky, baby Nos teus eyes eu tô em canaça, eu limpo Só preciso de saber se eu sou bem Bem-vindo no teu coração Eu vim montando uma nuvem Só preciso que eu ame, pra mim Hoje os eras dormem na forma E eu de certeza não durmo a lona Pega e chama-me pro ringa, trofida a testôme Então eu já também vou testar uma batista bomba Disse com amor, a gente ia um problema Ou disse podemos transformar e sem tabu Mas negas andam muito cães Arranjam uma pra cada um da cu Baby, tu pra mim Não tem como ficar sozinho Agora que estás aqui, mami Ensina-me a ser o tal Não tem como ficar sozinho Honey pra ti Honey pra ti Que eu tenho no peito, não é pra partir Hoje esse coração Salva-se e dá-se a sambar E eu já escolhi, baby, estou TX Ok E agora uma mensagem especial para as cunhadas Não fiquem chateadas conosco Isso é uma história muito antiga Isso já foi a... Ei, esqueci TX 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 E tX h